Sorte, humor bendiga, outras eu nem sei de onde Enquanto tá afetinha, baga o escoço da puta vida Tudo, tudo, tudo acontece do jeito que você queria Hoje você está na pirata de arco Bola de crio e arco até Numa gata de bandido, passa a sarra na buceta no pet da clara Que dá pra trobar do tempo, só porque tá forte Tchak, 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 tchak Tchak, 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 tchak Tomei que meque life, meque life, Tomei que meque life É essa mesmo Nós japonês, vinhou santa pra cá, nada a fumar comigo na brisa Vem te verão, de vejo ao perigo Vem te verão, que agora minha voz vai amarrar A parada é fácil Se preparar Se quiser em parte 2, comenta aí